Os cortes devem ser retomados no começo da segunda quinzena deste mês. O consumidor vai receber uma nova notificação sobre a pendência. Após o aviso, a previsão do corte é para 15 dias após a notificação ao consumidor. Só neste primeiro semestre de 2020, a Celesc registrou um aumento de 33% na inadimplência do consumo de energia elétrica. Diante do cenário da pandemia da Covid-19, permanece proibido o corte para consumidores de baixa renda, prazo que deverá valer até o fim do ano. Só no estado, são cerca de 36 mil famílias cadastradas.